Música 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 Então eles devem ter tiro né? Não, não Tem não, ali, ali é aberto Mas eles fazem o queime casa Opa! Queime casa? Queime? Queime em casa Fique em igreja, isso porque Ele se fala o influente do inglês né? Isso é porque ele se procura Eu sei nem falar português direito. Vamos fazer o queime caso aqui, guys. Vamos fazer um queime caso aqui. Ativa a rodinha para bater neles. Queime caso. Sorriu. Sorriu. Quase, hein, TJ. Quase. O cara que fez cibacó aqui dentro, eu acho que... Caramba. Nossa senhora. Eu ganhei a pele e vi correndo mesmo, o que que é? Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, na moral, viado, na moral, quer sentar meu colo, não? Não. Viu que eu tava tentando pegar o negócio, mano? O cara já subiu logo sentando no meu colo. Não tô lembrado, não. Vamos lá, não, velho. Olha que eu te levo aí, hein, Lucão. Dá pra levar, hein, dá pra levar, hein. Eita! Suicidetes. Suicires. Suicires. A gente tem que pegar essas snipes mesmo? Não sei. A gente tem que pegar essas snipes mesmo? Não, olha lá no fundo tem uma coisa lá. Se mata, galera. Se mata, galera. Vou tentar que não é sniped então. Se mata, galera. Ah, mano, na moral, velho. Na moral, não se mata não, velho. Mano, eu sou muito ruim no avião, velho. Muito ruim mesmo, velho. Teclado animoso eu sou, mas o controle é ser controlado. Não, mas nem no controle. É muito ruim mesmo, piorzinho do universo. O pior do campinho sou eu, mano. O pior do campinho. Mano, você pega o campinho, viado. Você vê que eu sou o pior no campinho, viado. Aí, ó. Vamos embora. Tentar, né? Fazer o quê? Olha o loucão hackeado. Por quê? O cara saiu na frente, mano. Eu entrei primeiro que ele no avião. Qual é o game case? Game case? Esse cara tá gastando o jogo. Esse game case? Mano, eu tava passando com a rodinha do avião, mano. Me batendo no negócio. Até patinar. Então você é bom, mano. Controlando. O guia aqui... ... interrupted. Tu gosta? Ah, maguinhos! Magda, magda. Chaca, pra fjo e balança de caminho. Mano, acho que esse aqui UCLA vai Bunny. Eu tô vendo o video aí? É não, é... Mano, eu não consigo pilotar essa bosta. Você tá brabo? Nossa, eu já não perdi. Olha as asas foram perdidas. Só uma. Só barata, só barata. Dá pra recuperar, cara. Fui de propósito, fui de propósito. Dá pra pilotar isso não, mano. Eurocopter. Só porque ele tá gravando. Oi? Ele já falou nada, ué. Só porque ele tá gravando. O cara falou assim, TG, não te falam nada. Mas ele já acabou de... Oi. Quer pegar o New Dawn pra não jogar também? Não, New Dawn não. New Dawn é meio doido. Tem gente outra coisa. Vai, mano. Vai, tio. Vai, 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 vai. Tô com pressa. Vai, mano. Vai, tio. Tio bom. Vai também, TG. Vai também, TG. Vai também, rapaz. Falei game case aqui, que eu não sei saber, ó. Se liga no game case de monstro do pai. Então vai, então vai. Não, não. Calma aí, rapaz. Tio fazendo game case aqui. Vai, vai, vai. Tô esperando, esperando. Ih, não liga aqui não, velho. Ixi, perdeu a asa. Já foi de vez. TG perdeu a asa, cara. Já perdi, viu? Com preguiça de ir até lá, mano. Pega o negócio. Ih, perdeu a asa também. Pega aquele negócio, TG. O paraquedas. Peguei, peguei. É porque não tem como entrar, não, velho. Por fora ali, eu acho que não tem como entrar, não. Fora não tem como, não. Ok, Mickey. Ah, caramba. Caiu aí, tu já. Ah, velho. Ele deu o game case ali, mano. O cara só... Os caô, né? Os caô, tilápia. Só os duques. Tilápia é o... Tilápia é o doido, hein? Caramba, velho. Não, o tilápia é o duque, mano. Nunca vai perder esse posto. O que tem a ver. O que tem a ver. Caraca. Vai atrás, né, velho. Caraca. Pegando pesado, né, velho. Pegando pesado aí com o menino aí. Come case, come case. Vai te fuder, mano. Ah, os caras estão fazendo isso e fazem isso também, mano. Os caras estão cheiros. Come case, né? Cheiro. Não, meu irmão. Na moral. Dá um cami case aí. Dá um de cada vez. Um cami case de cada vez. Se não, já era, mano. Ah, não. Caramba, não, burro. Como você é burro. Porra, pula do avião, carinha. Você pula do avião. O cara que foi dentro do avião, mano. Ô, cara, na moral, pula de paraquedas e vai lá na área deles lá pra pegar as paradas. Pula de paraquedas e pega as paradinhas deles ali, ó. Boa, moleque. Boa, boa. E agora? Perdeu duas. Beleza. Tá sabendo legal. Perdeu asa aí, hein. Ô, tem como voltar pra dentro do bagulho de cima, mano. Aqui é aberto. Aqui, rapaz. Aqui na frente é aberto. Tem que ter um carro aqui pra pegar. Aqui na frente, bem no início. Tá ligado? É aberto. E tem que ter um carro pra pegar aqui o bagulho, velho. Ó, o Jogos não morreu, viado. Tô onde vai agora? Ah, velho. Mano. Agora o TG se mata. Não. Tô. Não tô afim? O Jogos vai carregar, mano. Não sei como, né? Ah, não. O TG, mano. O TG tá de carro? Tá. De carro? Ele tá de carro em futuro. Oxi. Olha lá, olha lá. Não, ele tá de carro. Tô vendo ele, mano. Ele tá de carro? Então. Ele tá de carro em futuro. Pegou o avião? Ah, tá o TG, não. Peguei, peguei, peguei. O Lucão tem uma semelhança do Pennywise, risada e a testa. Ah, não. Caraca, velho. Não. Eu tenho uma semelhança com o Rango. Rango? É. Olha a minha foto de perfil. Não parece eu? Não. Parece. Cara, é bem parecido. Procura mesmo. Eu podia ligar no 0800 e cancelar essa intimidade. Não, eu tô falando aí. Não merece. Caraca, como é que eu tô? Caraca, não tô. Vai, não. Vai bola gato, então. Ih, rapaz. Só porque você tá no pause aí, você tem que abacalhar? Ih, rapaz. Só no pause, não. Vencemos, 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 vencemos. Não deu tempo de pegar aqui o meu tanque aqui, mas vencemos. Vencemos, vencemos. Tchau.